E aí E aí E aí Rolinha E aí Faltava só o meu rifle Faltava só o nome Tem um colete 3 aqui Colete 3 aqui Barril aí, contenei Tem um mochila pra isso aqui E aí Ah É E aí E aí E aí E aí E aí É, a K98 não acha mais fácil não, hein? Eu vou lutear ali embaixo, as coisas ali, as de praia aqui embora, quem é que vai? Eu, os parados de arma, eu vou lutar só ali. Ah, eu vou lutar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Esse doido Pediram coisa ali Um cara ali Eu vou nem voltar a recuar Só com o traféu Mentira, tem cabecinha Tem que ficar nas costas Subi capa Esse que tem que sair Sai com sua cabeça, eu sou um toro Pegar a safe ai Subi capa Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Que gai do mal pro 4 Me matou Tem 3, tem que botar os 10 ai O gai me matou Matou Tem a minha vida aqui lá Tem a namorada aqui Tem a minha vida aqui Tem que ficar na porta, tem que ficar na porta Tem que ficar na porta O capa, não tava prendendo a capa, viu Frank? É, a gente tá pulando o botão A gente tá pulando o botão A gente tá pulando A gente tá pulando A gente tá pulando A gente tá pulando Não vem aí, viu? A gente tá pulando Tá pulando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Corre, corre, que você está fechando. Eu só estou com um kit, olha. Eu estou no mundo. Joni, diga-me dar um kit aí, Joni. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui que eu dou. Passei. Olha aí, o cara pegou o meu kit. Ele está com ela no pitão, fica aí. Ele deu aqui, ele deu aqui. Ele deu aqui. Ele quer no morro o negócio. Estão no morro. Com certeza. Ele tem que pegar no negativo, dá certo. Ele tem que pegar no negativo aí. Pegue no negativo. Vai fechar lá em cima, vai fechar lá no morro. Bora correr, bora correr. Está lá em cima, está lá em cima. É o negócio. Vai estar negativo. Vamo lá, vamo lá. Eles estão lá. Vamo lá negativo. Eles tem que ir na negativo. Não, não, volta igual, vai. Eles é aqui. Ae, cara. Ae, cara tá errada. Vamo lá. Vamo lá. Carte a um bom. Carte a um bom demais, velho. Puxa! 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 Vem na safe! Vem na safe! Para, macho! Vocês vão ter tudo que eu vou morrer nesse lugar! Puxa aqui, macho! Puxa de cara, viada! Vem, vem, vem! Para, viada, mata nós três! Vem! 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 Gravei! 60 pontos! Ganhei! Olha, rapaz! Eu nem sabia que estava na ranqueada! Caralho! Vem! Tchau! Há nem tinha maiorura!